Bom, pessoal, uma coisa que está se tornando comum nesse governo Lula é a falta de cumprimento das promessas do atual presidente da República. Já são várias as promessas que a gente trouxe só nesse mês de dezembro agora, finalzinho de ano, no primeiro ano do governo Lula, que ele prometeu, mas não cumpriu. Mas é óbvio, basta a gente lembrar da frase que ele mesmo já disse lá atrás, que às vezes eles prometem, mas não cumprem, não cumprem o que prometem. Isso é fala dele mesmo. É uma pena que a militância ignore os fatos e se apeguem às narrativas. E o assunto aqui agora é o salário mínimo. E é bom lembrar quem acompanhou e ainda tem um resquício de memória, que o mal do brasileiro é a falta da memória, e é em cima disso que a esquerda trabalha bastante, mas quem ainda tem a memória, na lembrança, os debates de 2022, vão lembrar o quanto Lula bateu na tecla salário mínimo. Ele achava pouco, que o aumento não era um aumento real. Agora, para acabar de inteirar, Glaze Hoffman apilou também essa história, e no fim das contas, Lula fez, vamos dizer assim, vamos usar, vamos colocar dentro da conjectura deles, Lula fez pior do que Bolsonaro. Vamos colocar nessa questão, porque para eles Bolsonaro não fez nada. Então, dentro do contexto deles, se Bolsonaro não fez nada e Lula fez menos do que Bolsonaro, então, olha o título da matéria. Bater o martelo, valor de salário mínimo em 2024, é revelado. Pois é, e não é a promessa que foi feita, inclusive, não só na campanha, mas agora, depois que Lula assumiu o país, que ele prometeu um determinado valor lá atrás, e agora o valor foi tesourado. Quer dizer, corta-se o salário mínimo, mas não se corta das despesas do governo. Só para vocês terem uma ideia, Lula vai gastar mais de 100 mil reais agora, mais 100 mil, só com tapetes, tapeçarias, lá para o Planalto. 100 mil reais, mais de 100 mil reais. Eu fico me perguntando, cadê a turma do leite condensado? Cadê a turma dos Viagras? Cadê você? Gritavam tanto nas ruas. Cadê a turma do cartão corporativo? Cadê vocês? Depois que revelaram o histórico do cartão corporativo de Bolsonaro, não sei o que aconteceu com o pessoal, que a língua desse povo não sei onde é que foi parar. Mas nós estamos vendo hoje um governo que está gastando demais do povo e cortando demais do povo para manter os gastos. Vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção de receber todos os vídeos. Você já sabe. Se está assistindo a gente em outra rede social, corre aqui para o YouTube, canal Brasil Notícias, põe no busca aí, e se inscreve e acompanha a gente. Na descrição tem a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso trabalho, ajudar o nosso canal, e dar aquela forcinha bacana. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min com aquele grande diferencial. É o seu comentário aí do outro lado quem faz o assunto. É você aí do outro lado quem bate o papo aqui comigo diretamente na live. No final da descrição tem o nosso link para o Twitter ou X, como preferir, e você já sabe. Se quiser achar a gente por lá, também é o arroba Brasil Notícia 83. Vamos à matéria. O governo federal bateu o martelo e definiu que o novo valor do salário mínimo será de R$ 1.412,00, gente. Espera aí, Fagunz. Mas eles haviam dito que seria de R$ 1.420,00. Lá vai cacetar. É, gente. Mas Lula gastou demais. Haddad afundou o país em dívidas. Nós já estamos chegando aí de quase R$ 200,00 bilhões. Se a gente for contar o dinheiro do superávit que eles comeram também, chega a R$ 200,00 e poucos bilhões de reais colocando tudo na conta, né? Mas, enfim, tem que cortar o nosso salário para garantir a gastança deles. A partir de janeiro de 2024, com pagamento em fevereiro do ano que vem. Atualmente, o mínimo está em R$ 1.320,00. Lembrando que esses R$ 1.320,00 aqui foi a força, na marra, porque Lula não queria aumentar, não. Foi uma das promessas que ele fez o ano passado. Aí Haddad tentaram manter ali em R$ 1.312,00, mas aí pegou mal, porque, né, enfim, aí acabaram empurrando goela acima no mês de março, maio, por ali. O valor representa uma alta de R$ 92,00 e ficou abaixo dos R$ 1.421,00 estimados pelo governo, na proposta de orçamento deste ano. Estranho, né? Bolsonaro era o malvadão, mas Lula faz pior do que Bolsonaro, dentro desse contexto. Até o dia 31, o presidente Lula vai editar um decreto estabelecendo o valor. Bom, vamos continuar para a gente entender aqui. O valor representa uma alta mínima de R$ 92,00 e ficou abaixo dos R$ 1.421,00 estimados pelo próprio governo, na proposta de orçamento deste ano. Bom, o valor calculado considera a nova política, presta atenção nesse detalhe, nova política, isso já foi agora. O valor calculado considera a nova política permanente de valorização do salário mínimo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já aprovada pelo Congresso Nacional. Então, preste atenção que Lula mudou a política de valorização do salário. E essa mudança fez com que o crescimento do salário, que já era pouco, fosse menor ainda. Então, faz o L, menino. Pela nova lei, o reajuste corresponde à soma de dois índices. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e MPC, em 12 meses até novembro. O índice de crescimento real do Produto Interno Bruto, PIB, dos dois anos anteriores. Então, se a gente vai ter esse aumento ainda, e pode-se dizer ainda, para 1.412, é graças ao crescimento do PIB do governo Bolsonaro. Porque o PIB com o governo Lula diminuiu. Isso significa que daqui a dois anos, quando aumentar o salário, bom, vai ser menos ainda. Porque a projeção do mercado para o ano que vem também não é boa. Então, o pouco que já aumentou é em cima do crescimento do governo Bolsonaro. Acabar de empenar para Lula e para o pessoal do PT. Porque quando chegar os dois anos do governo Lula, 2024, quando for fazer em 2025, aí vai pegar 2024, 2023. O nosso PIB está fechando abaixo de 2022. O PIB de 2024 está indo na mesma... A projeção é para ser na mesma linha de queda. Isso significa que se subiu R$ 92,00 agora, em cima desses índices, a coisa vai subir, acho que talvez uns R$ 50,00. Não sei. O primeiro fator relacionado à inflação foi divulgado na semana passada pelo IBGE. 3,85%. A essa variação se somou o crescimento do PIB de 2022, que totalizou 3% de expansão. Ou seja, o nosso PIB bateu o PIB da China. Um dos PIB que mais cresceram aqui no mundo. O Brasil foi um dos PIBs que mais cresceram em 2022. A gente teve uma alta boa. 3% é top. Para o que a gente vinha com o governo da Dilma, negativado, depois começou a crescer. Na pandemia, a gente teve um balanço, depois voltou ao normal. 3% a gente atingiu a média muito boa. Só que para a Lula, a média já está caindo de 2 para 1 alguma coisa. Então, imagine. Bom, se somou o crescimento do PIB de 2022, que totalizou 3% de expansão. De acordo com o número já corrigido. Com isso, calcula-se o valor de R$ 1.412,00 com o número arredondado. Era para ser menos, se fosse dentro da lógica do PIB do PT. Bom, quando o novo salário mínimo começa a valer? Vamos lá? Como o valor começa a valer em 1º de janeiro de 2024, com pagamento em fevereiro, O presidente Lula tem até o fim deste ano para editar o decreto, reajustando o salário mínimo. A lei que estabeleceu novas regras para a valorização do mínimo, além de criar uma fórmula para o reajuste, definiu que o valor é implementado por decreto. Bom, está aí a matéria. Está aí a matéria. Parabéns. Então, só recapitulando para você de esquerda aí, que papai Lula, papai Lula, você ainda vai ter esse aumento de R$ 412,00, R$ 92,00, graças ao crescimento do PIB no governo Bolsonaro, 2021 e 2024, porque é referente aos dois anos anteriores. Os últimos dois anos anteriores. Não, na verdade, acho que é 2024 e 2023, no caso, perdão. 2024 e 2023. Então, parte desse aumento do PIB, do salário, é garantido por causa da alta de 3% do PIB do governo Bolsonaro. O governo Lula, gente, não vai bater os 3%. Não vai bater. Vai bater 2, alguma coisa. Mas não vai bater os 3%. Significa que com o atual governo, na atual queda que a gente vai, no próximo ano 2025, o salário vai aumentar menos ainda. E as projeções, vocês sabem, não são boas. Mas tem gente ainda, que eu não sei como e que razão, ou que água de chucalho bebeu, que continua lardeando o que o governo está. Uma maravilha. O Brasil está indo por caminho. Comentários para a gente finalizar. Mas uma promessa, gente, que não é cumprida. Rosas Petúnia, minha amiga, comentando. Fagundes não teve notícia boa esse ano. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não, minha amiga, não teve. Felizmente, com esse governo. O vínculo do PT com o perfil choquei, né? A ligação entre eles, a aproximação do PT e Janja, e os fotógrafos, né? E, enfim. Maria Kofi, minha amiga. Feliz e abençoado Natal. Fagundes, querida, para você também um beijão. Feliz Natal, que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. O vínculo do PT com o perfil choquei. Obrigado, querida. Marcado aqui o comentário. Prontinho, prontinho, prontinho. Tá aí, gente. Agradecendo o carinho de vocês todos. Vocês são maravilhosos, hein? Tá aí. A matéria. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau.